A semana passada eu estive tanto com o secretário de esportes, Fábio Marcondes, e fui atendido nos meus pedidos e demandas. Parabenizar também por todo o trabalho que ele tem feito em nossa cidade. E também agradecer pelo atendimento das demandas em que eu solicitei, juntamente com ele, seu gabinete. Gostaria também de agradecer o secretário Ulisses, que prontamente também tem atendido a diversos pedidos do nosso gabinete, através de sua pasta. Então, obrigado também, Ulisses, toda a equipe da Secretaria de Serviços Gerais. E desejar, domingo, agora é dia das mães, não poderia deixar de passar em branco. Quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães, tanto a nossa cidade, também quanto todo o país, também de todo o mundo. Porém, a data, dia das mães em cada região, cada país, é num dia diferente, mas não quero deixar de passar em branco esse dia aqui no Brasil. E também gostaria de já deixar especialmente um feliz dia das mães para a minha esposa, a Rafaela, também. Gostaria também de agradecer, por conta que eu estive ali no bairro Estância, Santa Clara. A comunidade tem sido muito receptiva, vi também as melhorias que a Secretaria de Serviços Gerais fez ali na localidade. Então, quero agradecer também, mais uma vez, a toda a equipe ali, a Maria Paula, a Larissa, o Marcão, o secretário Ulisses, pelo atendimento das demandas. Quero também relatar aqui a comissão de trânsito. Parabéns pela condução dos trabalhos aqui, pelo vereador Pupo e também pelo Robson Risse, que conduziu muito bem a audiência com o secretário de Trânsito. E eu espero que nós tenhamos, através dessa audiência, resultados positivos, porque vou reforçar que a secretaria que eu tenho mais dificuldade no trabalho em lidar é a secretaria de trânsito, estou há sete meses na Câmara como vereador, e é uma secretaria que, se eu conseguir até hoje duas, três demandas, foi muito. É sofrível conseguir algo na secretaria de trânsito. Não estou dizendo que não está trabalhando, e nem que só eu faça pedidos, mas realmente é uma secretaria que eu tenho muita dificuldade, inclusive, Pedro, quando eu cheguei aqui na Câmara, o pessoal falou assim, ele te atender é milagre, que eu fui lá, nas primeiras semanas que eu assumi. E aí eu falei, não, não pode ser, isso é brincadeira. E realmente é uma secretaria que as coisas não caminham. Também quero agradecer hoje, quero agradecer também hoje pela recepção do seu Zeca Moreira, que me recebeu muito bem lá na prefeitura novamente, onde eu fui indagar também sobre outra secretaria, também que eu estou tendo muita dificuldade, mas, por enquanto, eu quero deixar em oculto essa secretaria também, onde nós temos muitas demandas, muitas reclamações, mas fui muito bem recebido e espero que sejam revistas também essas demandas dessa secretaria específica. Então, quero agradecer a todo o empenho, o seu Zeca, o seu Jair, como sempre, mas e dizer que, por que as coisas não caminham? Eu, assim, sou muito atendido por todos os secretários, mas por que as coisas não caminham tão bem quanto na Secretaria de Esportes e de Serviços Gerais, que a gente pede atendido tão prontamente, rapidamente? Quero deixar um elogio para os demais secretários que me atendem tão bem também, mas, em algumas secretarias, nós temos muitas dificuldades para conseguir algo, e é tudo em prol da população. Então, tenho dito, desejo novamente feliz dia das mães para todas as mães, que nós tenhamos uma excelente sessão. Peço também o voto dos meus colegas vereadores na questão do veto do Programa do Autismo, que é um projeto de suma importância. Eu entendi as considerações, senhor prefeito, em vetar, por conta que realmente a iniciativa tem que partir ali, mas eu conto com o voto de todos os meus colegas vereadores. Muito obrigado, uma boa sessão para todos nós. Legenda Adriana Zanotto